Fala pessoal, beleza? Se você é daquele tipo de profissional que acha que cobrar mais barato vai atrair mais cliente, saiba que essa estratégia pode estar causando o efeito contrário. Pois é, e nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Mas antes de mais nada, já deixa um joinha aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Não deixe pra fazer lá no final do vídeo não, que eu tenho certeza que você vai esquecer, tá? E o seu joinha é muito importante aqui pro canal. Bom, então vamos lá. Quem me conhece, quem acompanha o canal aqui sabe que eu sempre gosto de dar algum exemplo, contar uma historinha aqui pra exemplificar o que eu tenho pra dizer, né? Pra passar minha mensagem. Então, hoje não vai ser diferente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação e aí você vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Digamos que você foi convidado pra um jantar muito especial, por pessoas super especiais e você não quer ir de mão vazia. Então você resolve lá levar um vinho e você tem uma quantia, né? Que você determinou pra gastar ali, pra comprar esse vinho. Digamos que você determinou lá que você vai gastar 100 reais. Você pode gastar 100 reais nesse vinho, ok? Logicamente, com 100 reais não é um vinho barato, né? Você já sabe disso, justamente por isso que você estipulou esse valor. Porque você quer comprar um vinho especial, realmente, pra uma noite especial. Você não entende muito de vinho. Então você chega lá no supermercado, começa a olhar os vinhos e tal. Tem aqueles vinhos de 10 reais, de 15, de 20. O que você faz? Logo descarta esses vinhos. Por causa que você não entenda de vinho, você sabe que os vinhos mais baratos, eles não são bons. E por que você sabe disso? Porque a gente já tem no nosso subconsciente, por algum motivo, de que as coisas que são caras são melhores. E algumas empresas, logicamente, utilizam dessa estratégia pra vender produtos caros, luxuosos, que dão uma certa exclusividade. Então talvez por isso a gente tem isso na nossa mente, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Mercedes, Audi, grandes marcas automobilísticas, né? Elas custam muito caro, lógico. Mas elas têm um valor por trás daquilo. E que fazem as pessoas comprar aquelas determinadas marcas, ok? E por isso a gente criou na nossa mente que o que é caro vai ser melhor. Então quando a gente está em dúvida, mas a gente quer escolher uma coisa boa. Qualquer produto, tá? Seja uma batedeira, um liquidificador, um carro, um instrumento musical, uma câmera, um celular. A gente vai ter essa sensação de que o que é mais caro vai ser melhor. Então se você quer algo especial, né? Pra aquela noite, você vai levar um vinho que chegue ali perto do seu limite, né? De 90, 100 reais. Mas de repente, se você está lá no mercado e encontra uma embalagem super bonita, né? Uma coisa que você nunca viu na vida, algo super diferente. Algo que realmente você fala, poxa, vale a pena. Só que ela custa, sei lá, 120, 130, 150 reais. Tenho certeza que, por mais que você tenha 100 reais pra gastar, você vai pegar ali mais 30, mais 50 reais ali. Colocar em cima ali desse valor e vai pagar mais caro. E quando eu falo pagar mais caro, é relativo, né? Eu já fiz um vídeo sobre caro e barato. Isso tem uma relação que nem sempre está ligada ao valor que ele custa, né? Mas sim ao valor, ao que ele realmente vale, ao que ele significa pra você. Então, mas não vamos entrar nessa questão agora, nesse vídeo. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem, a gente faz essa relação na nossa mente, né? Então, o que acontece quando você envia um orçamento, uma proposta, um cliente com valor muito baixo? Provavelmente ele já fez um orçamento, ele já cotou preços com outros designers. E aí você está lá, né? Os designers, outros designers aqui, outras empresas e você aqui. O que ele vai fazer? Ele vai descartar o seu na hora. Ele vai descartar a sua proposta. Porque não é possível que você cobra tão mais barato. O que será que você tem que você consegue, assim, ser incrivelmente mais barato? Provavelmente ele vai te descartar. Isso é uma coisa que acontece muito, entendeu? Então, a sua estratégia de cobrar mais barato pra conseguir cliente vai por água abaixo. Quando você cobra barato e você consegue atrair clientes, consegue clientes realmente, você vai estar atraindo pessoas que estão interessadas em preço. E aí, se um dia você resolver subir o seu preço, eles vão procurar outro designer que cobra o preço que você cobrava antes. Então, isso é muito perigoso. Então, aqui eu estou falando sobre o preço como uma estratégia de vendas que, por consequência, é uma estratégia de valorização, uma estratégia de posicionamento. Então, cuidado aí com essa estratégia de ser o mais barato do mercado, que esse tiro pode sair pela culatra. Você pode, sim, perder clientes, tá? Por conta dessa estratégia aí. E quando eu estou falando em perder clientes, eu estou falando em perder bons clientes, excelentes clientes. Lembra sempre de uma coisa. Tem cliente que dá lucro e tem cliente que dá prejuízo. E se você estiver cobrando barato, provavelmente você vai começar a atrair clientes que dão prejuízo. Então, se você acha que você tem, apresenta uma boa qualidade no seu trabalho, você tem que cobrar por isso. Um projeto de identidade visual, um site, algo desse tipo, saiba que, apesar de você pensar que as pessoas desvalorizam esse tipo de trabalho, não. Muita gente valoriza muito esse trabalho e elas estão dispostas a pagar um valor justo por isso. Tem muita gente assim no mercado e eu sei disso porque eu tenho muitos amigos no meio, eu atendo clientes desse tipo. Então, não adianta a gente ficar reclamando, falando que o cliente só quer chorar preço e tudo mais. Lógico que tem clientes que choram um pouquinho, isso é normal, né? Principalmente a gente aqui no Brasil, a gente tem esse costume, né? Mas, assim, não desvalorizar muito o seu trabalho para conseguir clientes, porque, como eu já disse, isso pode fazer o efeito contrário, né? Pode fazer você perder. Então, muito cuidado com isso, ok? Bom, o recado que eu tinha para dar era esse. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, acompanhar o canal aí, né? Você clica em se inscrever aqui embaixo para você acompanhar, ver sempre as novidades que estão rolando por aqui. Ativa o sininho, tá? Para você receber as notificações e sempre quando tiver um vídeo novo aqui, você vai ser avisado aí no seu smartphone, no seu celular. E me segue nas outras redes sociais. Eu tenho Instagram e eu tenho Facebook. Beleza? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!